Não existe arma melhor do que a inteligência O homem vive da dignidade, não da aparência Carência, irmão, alma da dependência E nunca está sozinho, é o sabor da convivência Queria que a vida fosse linda, simples Como nos contos de vada, na cena dos filmes Por final feliz, parceiro não se ilude Aqui o tema é triste, não é filme de Hollywood O título em cartaz, a sombra traz medo Meu povo acuado sobrevive o pesadelo Na trilha sonora predomina o bang bang Tipo faroeste manchando a suar de sangue A base está distante do coração do povo No final do arco-íris, o pote não é de ouro Só vejo sofrimentos, dores, lamentações Constante atentados, matando multidões Guerras nucleares, lares destruídos Filha mata os pais, mãe que mata os filhos Pedofilia, todo dia notícia no jornal Mais uma pesa fácil nas garras do lobo mau Queria que o roteiro trouxesse em cada página Um constante sorriso pra amenizar as lágrimas que descem Sobre a face daquela senhora Que perdeu seu filho pro submundo das drogas Tomada 1, cena 2, prepara, tá gravando Alice no país dos grandes desencantos Pra onde vamos, caminhamos rumo ao que não sei Não é a direção que um dia eu sonhei Pense, repense, suspense no televisor Mas o que perde a vida se domina o horror Quanto desamor, Deus traz um novo dia Aonde a vida seja doce, bem mais colorida Não sou autor, sou um ator na cena sem dublê Contrato assinado e tudo pode acontecer Qual será o final dessa triste história No quesito crueldade a vida vai ganhar o Oscar A vida vai passando como um filme Como um filme Em cada episódio cenas tristes Cenas tristes O personagem à procura da paz A procura da paz Encontra a cena com alguém carregado O mundo está estranho Loucuras acontecem Aonde tem o ódio O amor falece Pessoas procuram ajuda Outros procuram entender Vejo muito sofrimento Na rua, na TV Furacões, terremotos Devastam países Milhões desabrigados Milhares de mortos Buscam reação O terror está aí E vende bilhões Nos jornais, teleplandões O mundo dominado Pela minoria Trás ódio, trás rancor Terrorismo a todo vapor A terra balançou O império desabou A guerra começou, acabou Luto, choro e dor Muito se falou Muito se matou E o que mudou Nada mudou A não ser o tamanho da dor Lares acabados Corpos mutilados Espalhados pra todos os lados Quase tudo devastado A vida passa pelos olhos Como um filme Tem favelas fielas Pobreza, fome e crime Mais um episódio da vida real Desigualdade é demais Para os milionários Tanto faz Querem diamantes Petróleo, minerais Matam nevasse, florestas Pessoas, animais Somos obrigados A lutar entre nós Mais uma vez A guerra em cartaz A procura da paz A procura de respeito A procura de carinho De seus direitos Não consigo compreender Tanta violência Dentro da família Os pais matam suas crias Mulheres espancadas Atuam de covardia Um homem de verdade Não maltrata a sua família Semear a paz A colher ideia de amor Semear o ódio Vai colher a dor A vida vai passando como um filme Como um filme Em cada episódio Cenas tristes Cenas tristes O personagem A procura da paz A procura da paz Contra a cena com alguém A guerra em cartaz A guerra em cartaz A vida vai passando como um filme Como um filme Em cada episódio Cenas tristes Cenas tristes O personagem A procura da paz A procura da paz Contra a cena com alguém A guerra em cartaz Amém